O mundo está em constante movimento, tudo que existe envolve a aceleração. Essa é uma força presente em todos os veículos e é claro, por que não as pessoas? De carro, de moto, de bicicleta, de ônibus ou até mesmo a pé, você está em constante aceleração. E é claro, nós estamos hoje com o nosso primeiríssimo acelera. E você vai ficar aí parado na poltrona? Vem acelerar com a gente! O primeiro acelera começa falando a respeito do IPVA. O que é esse imposto tão comentado? E o que gera se você não pagar o seu documento? Como pagar? Quando pagar? A gente teve um papo super legal e agradável com o despachante lá em Duas Pedras. Muito se fala a respeito do IPVA e como é feita a questão dos seus pagamentos e até quando você pode pagar. Enfim, eu estou aqui com o Giovanni Vendroski que vai estar falando com a gente sobre a questão desse imposto. Até quando eu posso pagar? O que é, na verdade, essa questão desse imposto? Como é que eu posso me colocar? O que eu vou fazer em questão desse pagamento? Bom dia, primeiro lugar. Então, a respeito do IPVA, ele tem a sua tabela de vencimento como tem todos os anos. E essa tabela é regulada pelo final de placa. Como a maioria dos anos passados, você tem que acompanhar a sua data de vencimento pelo seu final de placa de acordo com o que o Estado te libera para esse pagamento. Então, você pode efetuar o pagamento integral ou parcelá-lo em três vezes pelo Bradesco. Bom, e tem a questão dos vencimentos, você acabou de dizer que é a questão do vencimento das placas e tal. Inclusive, já tem algumas placas que já venceram. Queria que você falasse um pouco para a gente. Então, a maioria dos vencimentos dos IPVA já são em janeiro. É apenas o final nove que vence agora início de fevereiro. Então, essa disponibilidade da tabela está no próprio site do Detran também, que o usuário pode acompanhar. Só que, a respeito desse pagamento, existe uma preocupação pertinente a respeito de se eu sou obrigado a pagar para licenciar o veículo, se eu preciso pagar esse IPVA de formato integral, quando que eu posso mitigar isso aí. Então, hoje, a partir da Lei nº 7718, de 2017, o usuário não é obrigado mais a efetuar o pagamento integral do IPVA para conseguir efetuar e licenciar o seu veículo em 2020. Por exemplo, como assim? Ele pode efetuar as taxas de pagamento mínimo, que seria a guia de recolhimento de taxas, e o DPVAT. E o IPVA ir pagando parcelado, mas ele pode antecipar esse licenciamento em 2020. Agora, em se tratando de transmissão de propriedade, quando é efetuada uma venda para outro titular, para outra pessoa, ele é obrigado a pagar esse IPVA integral, tanto o IPVA, como a GRT, como o DPVAT. Aproveitando e pegando a carona nessa questão da transferência, eu tenho um veículo transferir para outra pessoa, no caso, numa venda, como por exemplo. Como fazer? Eu preciso fazer a vistoria? É obrigatório fazer a vistoria? Tem casos que a vistoria não é obrigatória? Sim, hoje a vistoria também deu uma aliviada nesse quesito. Antigamente, para licenciar, você precisava fazer essa vistoria, ela era obrigatória. Hoje, para você fazer o licenciamento anual, não é necessário mais para os veículos que não são considerados frota-alvo. Quais são esses veículos de frota-alvo? Que são veículos de carga, com mais de cinco passageiros, enfim. Veículo a diesel, ele precisa fazer essa vistoria. Mas com referência à vistoria, que é obrigatória para essa transmissão de propriedade, para a transferência de propriedade, sim, é obrigatória a vistoria. Fazer todos os itens, conferir todos os itens de segurança, como era antigamente. Aí o meu documento, por exemplo, meu documento está em atraso. Como fazer? O que eu faço? Eu tiro o documento para pagar? Como é feita essa situação? Então, se você tem um licenciamento em atraso, você pode efetuar o pagamento dessas taxas mínimas. Se por um acaso houver dificuldade de pagar o IPVA de formato integral, você pode pagar as taxas mínimas, licenciar o seu veículo, por ele estar desvinculado ao pagamento integral do IPVA, e ir pagando o IPVA continuamente, parcelando, desde que você só tem que tomar o cuidado com muito tempo de atraso. Porque se ele ficar muito tempo atrasado o pagamento do IPVA, isso pode virar uma dívida ativa e desviar aí a cobrança para a Procuradoria Geral do Estado. Então, isso vai gerar um ônus um pouco maior para o usuário que ficar inadimplente por um determinado tempo. Sujeito a negativação? Sim. Inclusive, esse pagamento da dívida ativa na Procuradoria Geral, ele vai ter que pagar multa, mora, juros de mora, honorários advocatícios. Então, aumenta um pouquinho o valor, de forma considerável. Bom, e para quem quiser mais informações a respeito do documento, como é que faz para te procurar? Então, o meu escritório fica aqui em Duas Pedras, na Avenida dos Ferroviários, número 8. O nome do escritório é Marcelo Giovanni de Pachantes, e a gente está ao dispor, tirar dúvida, o que for preciso, para documentar os veículos. Bom, obrigado então, Giovanni. É isso, a gente queria, claro, esclarecer e deixar você bem informado quanto à questão desse documento, que é muito importante para você, condutor. Na sequência do intervalo, você vai ver um papo sobre alinhamento e balanceamento e o triste vandalismo nos coletivos de Nova Friburgo. Música Música Música